E aí família, tudo bem? Mais um dia de estrada. Eu, o Lolo, o Lolo tá no volante ali. Tá olhando pra cá, ó, descendo a serra, acelerando e olhando pra cá. Não precisa olhar não, viu, Sano? Não precisa olhar não. Estamos saindo aqui de Primavera do Leste, ficamos aqui dois dias, dois dias maravilhosos. E agora a gente está indo para a cidade de Rondonópolis, duas horas de viagem. Estamos pegando agora duas horinhas de viagem, rápido, né? Rápido. E vamos para Rondonópolis. Vamos pegar estrada com o Lolo, tá? O bom é que a gente pega esse solzinho do tio, tanto na ida como na vinda. É crédito ou débito aqui? Eita, nós, 200. Não tinha não, Rondonópolis. Vamos pegar estrada. Vamos subir, 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 subir. A 26 quilômetros é o próximo posto. Saindo aqui, ó. Aqui é MT-130. Aqui é MT-130. Subindo para Rondonópolis. Eu convido vocês, antes de pegar essa rodovia, já colocar combustível. Porque quando você pega essa rodovia aqui, ó, do pedágio aqui, do começo da 130 até Rondonópolis, só daqui a 26 quilômetros vai ter um posto de gasolina. Então é bom a gente não abusar da sorte, né? É 26 quilômetros sem um posto. Aqui essas estradas aqui do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, que a gente vai estar pegando, é tudo assim. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter sempre combustível no carro. Sempre combustível no carro. Para não ficar na mão. E vamos que vamos. Aí, gente, se é que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Clica aí no sininho de notificação. Para todas as vezes que a gente postar vídeo, você ser notificado. E não esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, abençoado com o dedinho para cima. Isso ajuda muita gente. Muito mesmo. Ah, eu falei para vocês que o nosso ar-condicionado está queimado, né? Olha, queimado não. Deu um defeito que a gente não sabe o que é. Não funciona. Vou tentar. Vou tentar. É. Só Jesus, gente, nesse ar-condicionado. Parece que ele quer funcionar. É termostato. Isso deve ser termostato do carro. Coisa rápida, mas... É ilusão. É, não quer não, né? Não quer não. Só Deus. Carrião 2010. Tem hora que começa a dar tantos defeitos. Tirar a minha Bíblia daqui para o sol não castigar. A capa da minha Bíblia. E vamos subir. Não tem nome da escola creia? Não. Pochorel. Pochorel. Tem, sim. O nome da cidade é Pochorel. Vai por aqui, Lúcio. Segura agora. Tem que segurar aqui. Ele vai fechar. Está fechando. É, ele não sabe para onde vai. Se para arriba. É, ele está no meio. Não está nem no canto nenhum. Pochorel por causa das árvores. Pochorel. Pochorel. 26 quilômetros, viu? Já rodamos 26 quilômetros. Vocês conhecem aqui Pochorel? Quem conhece Pochorel fala assim, ó. Eu. Pochorel. Eu acho que é aqui que está fazendo aqui do... com o meu amigo Arimateia. Pela região. Pochorel. Viveiro Arte. Em 600 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na MT 130. Acelera, acelera, acelera. Acelera, não para não, senão a gente joga para lá para o outro lado. Vamos embora. Pochorel. Aqui é BR-130, viu? Olha que rodovia linda. A descida e a subida. Larga o pau. Larga o pau, Marcos. Larga o pau. Vamos embora. Carro humil, hein? Meu Deus. Jogou uma quarta, minha filha. Vocês sentiam, não? Eita, nós. Carro humil. Jesus, eu quero outro carro. O que é esse que não aguenta, não? Meu pai. Aí, ó. Todo mundo já sumiu e a gente está ali. Não, mas está ali para a gente. Isso aí é os caras na obra. Pode jogar para lá o carro. Não, pode jogar para lá. É a obra. E virou para a gente, a gente passa. Olha o povo aqui ajeitando as estradas. Pedagem é para isso. Tem mais um pedágio ali. Pedágio é para isso, né, gente? Pagou pedágio, você tem uma estrada boa para andar. Tem que aproveitar que não está vindo a chuva. Aí, a turma está trabalhando. Isso aqui é MT-130, a rocha louca. Tem que aproveitar que não está aberto para a gente. Aí, aí você pode ir às duas mãos, sossegado, que está aberto para a gente. Até a gente chegar lá no outro lado. O outro lado deve estar fechado para tudo. Está fechado, é. Está vindo ninguém que está fechado. Olha, cada serra linda. Cada montanha linda. Aqui é a parte que fecha. Passamos agora para o último pedágio. São dois pedágio, né? Vindo de Primavera do Leste até Rondonópolis, pela 130. São dois pedágios. Esse aqui é o último. É o último pedágio. Segura aqui, ele vai jogar tudo. Dois pedágios. Já chegamos aqui em Rondonópolis. Foi uma viagem boa. Uma viagem boa. Vou ficar aqui, vou ficar três dias aqui em Rondonópolis. Hoje é quinta-feira, vou ficar até sábado. Aí domingo a gente vai para Jaciara, vai Jaciira. Alguma coisa assim. Jaciara. Jaciara, né? Vamos rodar por aqui um pouco. É, umas duas horinhas de viagem, não foi louco? Umas duas horas. E na realidade é duas horas e cinco que o MAPS dá, né? Duas horas e cinco. Mas foi uma viagem boa, legal. Eu acho que foi esse mesmo. Vai ser esse mesmo. Uma viagem muito boa. Chegamos em Rondonópolis. Está aí a cidade, ó. Cidade boa. Cidade rica. Cidade próspera. Aqui é Rondonópolis. A gente sobe a serra ali e vê a cidade de lá de cima. Eu coloquei cem reais de gasolina. Cem reais. Chegou na metade. O caldeiro mal mexeu. E aqui estamos nós. Em Rondonópolis. O carro sem ar-condicionado. Mas está funcionando. Está funcionando. É isso aí. Agora vamos procurar a casa do amigo nosso. Nós vamos ficar com ele. Esses três dias. Eles nos prometem uma picanha. Tem um almoção aí, ó, Luciana. Olha o almoção aí, ó. É salgados, né? Esse é o almoção, né? É. Depois eu estou derretendo. Vá devagar. Para a gente procurar aí um lugarzinho para comer. Vamos andar um pouco aqui em Rondonópolis, tá? Esse é o primeiro vlog. É o vlog saindo de Primavera do Leste a Rondonópolis. Vai direto. E depois a gente faz outro vlog. Entrando em algumas regiões aqui de Rondonópolis. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E até o próximo vlog. Tchau, tchau.